E aí galera do canal ADS Informática e Games, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, vamos mais uma Gameplay Retro, aí pra vocês, reviver um momento de nostalgia, quem reviver essa época aí dos consoles antigos, vai poder relembrar aqui um pouco deste game. Então galera, esse aqui é o nosso canal, dá uma visitada lá nos nossos conteúdos, temos aí vídeos de Gameplay Retro, pra todos os gostos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos todos os Gameplay Retro que o canal já fez aí pra vocês, é só escolher a playlist aí preferida, temos aí de Atari até Play 2, Play 1, Super Nintendo, dá uma olhada aí, temos algumas dicas aí de ferramentas também, usada pra jogar, né? O tipo OPL que vocês dão no Play 2, etc. E temos também galera, os vídeos shorts, né? Que são os vídeos curtos aí de BMX, eu posto aí o dia a dia do rolê aí, tem uns rolêzinhos aqui, vou mostrar um vídeo assim, um shortzinho, olha aí, o rolêzinho aí, a galera de Goiânia, pra quem curte o Xbox Radical, dá uma olhada aí nos nossos vídeos aí de BMX aí, e também galera, temos uma novidade aí pro canal que eu tô fazendo aqui um site, que é o meu site aqui, aonde eu mostro aqui, um falo sobre o canal, tal, o nosso canal da S fanatic games, os serviços aqui que eu ofereço, eu desenvolvo o site, eu dou manutenção em computadores, eu tenho aqui, coloco algumas coisas de videogame, faço alguns serviços aqui de videogame, aqui a gente vai ter nossos contatos, a minha formação, eu sou programador, né? Eu formei a Nase e Desenvolvimento de Sistemas, e temos também aqui, vai direto pro YouTube também, você clicando aqui, então a gente tem agora o site aqui pra integrar junto com o nosso canal aí, quem precisar de algum serviço, pode vir aqui me mandar um e-mail, ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui também, que vocês vão me encontrar, então é isso aí galera, vamos curtir a gameplay aí, é nóis? Não se esqueçam galera, de se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho pra receber avisos de novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos, é nóis? E aí Música 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 o cara bateu na frente do carro ele não caiu porque eu o jogo ia me derrubar e eu vou a moto lá na frente eu derrubar e me derrubar 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 eu derrubar estamos aqui no nosso Gameplay E aí galera do canal DS Informatic Games, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, vamos mais uma Gameplay Retro, aí pra vocês reviveram um momento de nostalgia, quem reviveram essa época aí dos consoles antigos, vai poder relembrar aqui um pouco deste game. Então galera, esse aqui é o nosso canal, dá uma digitada lá nos nossos conteúdos, temos aí vídeos de Gameplay Retro, pra todos os desses, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos todos os Gameplay Retro, no canal da TV aí pra vocês, é só escolher a playlist aí, preferida, temos desde Atari até Play 2, Play 1, Super Nintendo, dá uma olhada aí, temos algumas dicas aí de ferramentas também, usado pra jogar, né? Tipo o APL, que vocês tavam, tem 2, etc. E temos também, galera, os vídeos shorts, né? Que são os vídeos curtos aí de BMX, eu posto aí, no dia a dia do rolê aí, né? Nós rolês não tem, eu vou mostrar um vídeozinho aqui, um shortzinho, olha aí, o rolêzinho é galera de Goiânia, e o X-Forl Short Cal, dá uma olhada aí nos nossos vídeos aí, desse vídeo aqui, e também galera, tem uma novidade aí pro canal, que eu tô fazendo aqui um site, que é o meu site aqui, aonde eu mostro aqui, um falo sobre o canal e tal, o nosso canal é Espanhola de Games, os serviços aqui que eu ofereço, o Desenvolvimento Site, eu tô manutenção em computadores, eu tenho aqui, coloco alguns vídeos no videogame também, faço um serviço no videogame, aqui a gente vai ver os nossos contatos, a formação, os outros, o programador, né? Eu formei a análise de desenvolvimento de sistemas, e temos também aqui, vai direto pro YouTube, né? Então a gente tem agora o site aqui pra integrar junto com o nosso canal aí, quem precisar de algum serviço, pode vir aqui me mandar um e-mail, ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui também, que vocês vão me encontrar, então é isso aí galera, vamos curtir a game aí aí, a nós, não se esqueçam galera, de se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho pra receber avis de novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos, a nós. se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho e ativar o sininho, você vai ver o nosso canal aí? E não rolha de peixe. Nossa, quase atravessa uma pessoa. Muitas pessoas caem na pista ali. E aí O que é que eu perdi a sua vó? Ela morreu por ser uma pernilidade Perdiu! Eu já perdi a minha vida no quarto lugar Ah, no quarto lugar de novo! Perdeu, perdeu, Mané Quarto lugar Perdeu, Mané Para elas caíram Quem está a sua vida? O que eu acho para você ir? Eu já terhabiado Esqubi Eu não posso, por que você quer? No meu filho, não acompanhar Muitas vezes Também. D Eyes Mas semelhanha Mas eu não tinha Né. 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 Bem, o hospital, a 있고, eu vou matar as andando. Eia. Eia, 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 eia eia... Eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui, eu estou. É isso! É isso! Vai tentar calar de novo. Vai tentar calar de novo. Vai tentar calar de novo. Não, não, não. Eu esqueço de ficar. Aí eu aperfei. Depois que a hora está de novo. Tá? Que lindo. 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 Eu bati na traseira. Como é que eu gosto? Eu bati na traseira da carreira. Ai, eu derrubei uma pessoa. Vai bater e cair em novo. Aqui. É lindo. Que lindo. Ai, eu bati na traseira da carreira. É lindo. Antes da carreira. Que lindo. Que lindo. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí É a verdade que você vai fazer. É, eu enxogaria mais uma experiência a vida. E se não há vida real, deve ter uma vida. Não há vida. Não há vida. Não há vida. Quando você leva um tiro de bagunça, você não morre. Pode levar 4 quilos, vai para a direita, não sei nem, vai para a direita, e para o outro. Está melhor não. Está melhor não. Acesse o nosso site www.mesmerism.com Primeiro lugar Finalmente, a bebida Mas tem mais de muito mais, né? Já, já acabou de fazer a bebida Olha, já acabou de fazer a bebida Olha, já não tem nada Tá, já não tem nada Já é, não é? Olha, já acabou de fazer a bebida Não, 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 não. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se 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 eu não sei Tchau! O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.